A torcida foi ao ginásio Arrudão ainda meio tímida na noite do último sábado. Em quadra, logo no primeiro minuto, o time beltronense fez bonito para alegrar a torcida com um minuto de jogo no lance de Gui Reis. Como o time precisava vencer no jogo de volta com qualquer placar, a equipe conseguiu manter o marcador até o intervalo. Na segunda etapa, mais alegria aos torcedores. Douglas ampliou a vantagem. O jogo já se encaminhava para a prorrogação, quando o Felipinho descontou. E 30 segundos depois, Dudu marcou o segundo do Moarama. Como a equipe beltronense havia perdido o jogo de ida e precisava vencer para levar a prorrogação e não conseguiu, o árbitro deu o apito final, fechando o placar de 2x2, favorável à equipe do Moarama. Agora, o time comandado pelo técnico Fabinho Gomes volta a se preocupar com o rebaixamento. O Marreco vai enfrentar o time do Siqueira Campos no próximo sábado, na casa do adversário. Na tentativa de evitar o rebaixamento.